E aí, pessoal! Nós vamos para mais uma aula, então, e hoje uma aula sobre o filo anélida. Esses organismos que trazem consigo uma característica que, até então, nós não encontramos em outros filos, principalmente no filo plateuminte e nemateuminte. Que característica que é essa? A presença de metamerização, a presença do corpo dividido em segmentos. Se nós pararmos para pensar no nome desse filo, anélida vem de anelos, que significaria pequeno anel. E essa estrutura desse pequeno anel, nós observamos a metamerização externamente. Mas esses organismos apresentam metamerização completa, que nós vamos abordar logo, logo. Esses organismos de anélida, esse filo, ele é um filo muito antigo. E nós encontramos registros fósseis desde o pré-cambriano. Então, eles são organismos já viventes no planeta há muito tempo. Como nós iniciamos falando da metamerização, essa é uma característica bem visível desse grupo. E o processo de metamerização é completo porque ele não é só externo, ele também é interno. E cada metâmero é dividido internamente, cada estrutura, cada conjunto desse, por septos, que são paredes internas que separam cada metâmero. E o metâmero, ele possui estruturas exclusivas de cada um deles. Eles têm a sua própria estrutura de sistema excretor, terá seus próprios gânglios nervosos. Então, como se fossem pequenas unidades desse organismo. Lógico que ela não é independente, mas existem essas estruturas que aparecem em cada metâmero. Um outro ponto importante desse grupo é a compartimentalização do celoma. Mas o que seria isso? O celoma, nós já vimos que é uma cavidade corpórea. E essa cavidade, ela fica preenchida por um líquido. E esse líquido, ele fica sofrendo constantemente pressões oriundas à contração muscular, da musculatura circular e da musculatura longitudinal. Então, a variação das pressões e essas pressões, essa contração muscular, ela é controlada por um sistema nervoso. Ela propicia a movimentação desse organismo. Então, nós podemos colocar que esses líquidos presentes no celoma sofrendo pressões constantes seriam um esqueleto hidrostático desse grupo. Então, aqui nós observamos um corte em que nós podemos observar os septos desses metâmeros. Então, o corpo metamerizado tanto externamente como internamente. Nesse vídeo, nós observamos um exemplar de um anelídeo. Repare a segmentação externa. Conseguimos observar também aí a presença dos parápodes ou parapódios e também das cerdas desse organismo. Então, esse é um anelídeo que se encaixa no grupo dos poliquetas. Repare que a metabolização é nítida externamente nesses organismos. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar agora das cerdas. Eu citei as cerdas, observando o vídeo, mas as cerdas têm um papel muito importante. Não só para a classificação desses organismos, mas também para a sua movimentação. A presença de cerdas quitinosas, elas impedem que esse organismo se deslize. Já que ele tem o corpo alongado e a contração alternada da musculatura circular e da musculatura longitudinal, o que permitirá a movimentação desses organismos, as cerdas dão o suporte, elas se fixam no substrato para que o animal não deslize. Então, elas são importantíssimas para o processo de locomoção. A gente observa nos oligoqueta, no caso das minhocas, geralmente quatro fileiras de cerdas. Já nos poliqueta, que apresentam muitas cerdas, uma quantidade muito maior. E existem aqueles que não apresentam cerdas. Então, essa quantidade e a presença, ou não, nos permite organizar a classificação dentro do filum anélida, classificando-os em oligoqueta, oligo pouco, queta, cerda, poliqueta, polivários, queta, cerda, e irudínea, também chamado de aqueta. Então, nessa primeira imagem, nós observamos a minhoca. A minhoca é um oligoqueta. Aqui nós temos um exemplo de poliqueta. E, finalmente, um exemplo de irudínea, ou aqueta, aqui representado pela sanguessuga. Em relação ao sistema excretor e o sistema nervoso, os anélides já apresentam um sistema excretor e a estrutura é segmentada. Nós vamos observar que existem os metanefrídeos. Cada metâmero apresenta um metanefrídeo. O nefrídeo é constituído por um túbulo fino e todo é novelado. Ele inovela, ele se enrola nos vasos sanguíneos, com o objetivo de retirar os excretas da circulação sanguínea. Ele apresenta, em uma extremidade, uma estrutura semelhante a um funil, com vários cílios, que ele fica aberto na estrutura celomática, que recebe o nome de nefróstoma, boca do néfro. Então, esse nefróstoma, ele também retirará do líquido celomático substâncias tóxicas, os excretas. Na outra extremidade, nós vamos encontrar o nefridióporo. O nefridióporo é a abertura para o meio externo, essa abertura que servirá para lançar esses excretas para o meio exterior. Então, aqui nós observamos a presença do nefróstoma. Repare, olha que interessante, o nefróstoma, ele se encontra no metâmero anterior e o nefridióporo no metâmero posterior. Repare toda a estrutura do nefrídio junto aos vasos sanguíneos, onde nós temos o tubo coletor. Então, esse material será coletado e lançado através do nefridióporo para o meio externo. Já em relação ao sistema nervoso, nós vamos observar que na região anterior desse organismo, existe um par de gânglios cerebrais, que eles ficam ligados por um anel nervoso, chamado de anel circunfaríngico ou circunfaríngeo, e também a presença de gânglios em cada metâmero, em cada segmento, que vão se ligar a um cordão nervoso duplo e maciço na região ventral. Nós vamos observar que esse conjunto, ele nos lembra uma escada feita de cordas. Então, nós observamos nessa imagem aqui o gânglio cerebral na região anterior, os dois nervos partindo ao longo do corpo e todos os gânglios presentes em cada metâmero, com os nervos partindo de sua estrutura. Já em relação ao sistema circulatório e o sistema digestório, os anelídeos têm uma característica muito bacana. Mesmo eles serem organismos que não apresentam uma extrema complexidade, mas eles apresentam um sistema circulatório fechado e já complexo. Esse sistema circulatório, ele consiste na presença de dois grandes vasos, um vaso dorsal e um vaso ventral. Esse vaso dorsal, ele impulsiona o sangue em direção à região anterior. Já o vaso ventral, o sentido é em direção à região posterior. E todos eles, tanto o dorsal como o ventral, eles são ligados através de vasos transversais. Porém, esses vasos transversais que aparecem em todos os metâmeros, nós vamos ter os vasos na região anterior, que variam entre 4 e 5 pares de vasos que apresentam ao redor de sua estrutura uma musculatura que esses vasos funcionam como corações. Ao ter a contração muscular, o sangue é impulsionado nesses vasos. Então, nós podemos chamá-los de corações laterais ou de arcos aórticos. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar os arcos aórticos na região anterior do anelídeo, o vaso dorsal, o vaso ventral e eles interligados pelos vasos transversais. Já em relação ao tubo digestório, é um tubo digestório completo. Então, eles apresentam boca e ânus. Essa estrutura, nós vamos observar que ela apresenta regiões bem especializadas. Então, de início, a boca, já temos uma faringe sugadora, que vai auxiliar na entrada do alimento. Vamos ter o papo, uma região que armazenará o alimento, e uma moela. Essa moela, ela tem a característica de triturar o alimento, promovendo a digestão mecânica. Saindo da moela, adentrará ao intestino. No intestino, ocorrerá a digestão extracelular, sendo uma digestão química. Então, lá na moela, a digestão mecânica, aí nós vamos ter a digestão química. Ainda no intestino, apresenta-se uma característica que é exclusiva desse grupo. Nada mais do que uma prega dorsal, uma dobra do intestino, que se chama tiflosole, que tem por objetivo aumentar a área de absorção dos nutrientes nessa estrutura. Então, a tiflosole é uma característica exclusiva dentro do filo anélida. Aqui nós observamos nessa imagem a boca, depois a faringe, a estrutura do esôfago, depois o papo, moela e o intestino. E observamos no intestino a presença da tiflosole, essa dobra, essa prega dorsal, que aumenta a área de absorção dos nutrientes. Então, para nós finalizarmos esse grupo, vamos falar da reprodução. A reprodução nesse grupo é sexuada. Existem algumas espécies que são hermafroditas, principalmente os oligoqueta e os irudínios, com desenvolvimento direto, portanto, sem fase larval. Mas nós temos algumas espécies que aparecem entre os poliqueta, que apresentam sexos separados e desenvolvimento indireto. Então, nós vamos ter a larva trocófora, que é característica desse grupo. E alguns deles, ainda dentro dos poliqueta, podem apresentar reprodução assexuada. Nesse grupo, a fecundação é sempre externa. Então, nós vamos observar nessa imagem, aqui, dois oligoqueta, realizando o processo de reprodução. E nessa imagem, nós conseguimos observar como ocorre esse processo. Então, inicialmente, nós vamos ter o pareamento invertido desses organismos, como os seus poros, que lançarão os espermatozoides no interior da estrutura do outro organismo. Então, ocorre nesse processo uma fecundação dupla. Ao ocorrer a fecundação, a estrutura do clitelo, ela vai caminhar, tendo a liberação dos óvulos, que encontrarão com os espermatozoides, que já estavam no corpo do organismo. Ocorrerá, então, o processo de fecundação e o clitelo continuará caminhando pela estrutura corpórea do organismo. Nesse processo de caminhar do clitelo, nós vamos ter a formação do casulo. Esse casulo vai ser liberado no meio, já contendo os ovos. Então, posteriormente, com o desenvolvimento desses ovos, haverá a eclosão desse casulo e a liberação já de pequenos organismos. Galera, essa foi a nossa aula sobre o filo anélida. Espero que vocês tenham curtido. vou deixar, como vocês já sabem, lá na descrição do vídeo, o link dessa aula também no Prezi. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir os nossos vídeos, para que a gente possa continuar produzindo material. Valeu, galera! Vejo vocês na próxima aula! Apoio 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 Apaio Apoio 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 A Apoio 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 A